Pra você eu tenho um tapete voador e um tapete filmador Eu faço vida menos mal Tenho muita poesia e alguma alegria E tudo que cabe no meu coração Aquela noite quando eu te encontrei A cadeira avistei foi a primeira coisa que eu fui limpar Então eu me apresentei, arremessei amendoim Para chamar sua atenção e você me noitar Vem cá, brilho Embaixo é só o céu azul Como um peixinho é de gelão Porque eu quero mais reconquistar seu coração Vem cá, brilho Embaixo é só o céu azul Como um peixinho é de gelão Porque eu quero mais reconquistar seu coração Que a noite quando eu te encontrei A cadeira avistei foi a primeira coisa que eu fui limpar Então eu me aproximei, arremessei amendoim Para chamar sua atenção e você me noitar Vem cá, brilho Embaixo é só o céu azul Eu tampouco é só o céu azul Porque eu quero mais reconquistar seu coração Seu coração, seu coração Vem cá, brilho Embaixo é só o céu azul Embaixo é só o peixinho é de gelão Porque eu quero mais reconquistar seu coração Vem cá, brilho Embaixo é só o céu azul Embaixo é só o céu azul Embaixo é só o peixinho é de gelão Porque eu quero mais reconquistar seu coração Vem cá, brilho Embaixo é só o céu azul Embaixo é só o céu azul Embaixo é só o peixinho é de gelão O que eu quero mais reconquistar seu coração Seu coração Seu coração Olha só, eu gosto de gente perto Será que todo mundo fala português nesse lugar? Aqui? Não So, I like to have people close to me So, you guys, come closer Eu gosto de ter as pessoas perto de mim Então, venham todos mais pra perto, né?